Olá, meu nome é Omar e seja novamente bem-vindo ao Moratório do Pássaro. Seus humanos, vejam só que manchete irônica. Jean Wyllys é condenado a pagar 40 mil reais por ofensa na internet. Do que estamos falando? É uma postagem no Facebook que ele pegou uma foto, uma selfie que tem Eduardo Cunha ao centro. Ao redor nós temos integrantes do Movimento Brasil Livre e do Revoltados Online. Ele colocou a seguinte legenda na foto. Levanta a mão quem quer receber uma fatia dos 5 milhões. E agora, será que os pretensos guerreiros contra a corrupção repudiarão sua selfie mais famosa? Ponto de interrogação. Meus brothers, vamos ponderar algumas situações aqui. Normalmente são as pessoas de esquerda. Abre parênteses. Não vou generalizar todas as pessoas de esquerda. Estou me referindo aos radicais, aqueles extremistas justiceiros sociais que são politicamente corretos, hipersensíveis, se ofendem com tudo e eles ficam fazendo censura, fiscalizando o discurso dos outros. Ai, essa palavra é ofensiva. Ai, essa sua frase eu não gostei. E aí eles tentam usar o poder judiciário, a força do Estado para calar a boca daquelas pessoas que pensam de uma forma diferente. Mas, ironicamente, isso veio do lado oposto. E abre outro parênteses. Não vou generalizar o movimento Brasil Livre. Não vou generalizar o revoltados online. Apesar de eu não gostar desses dois movimentos, a gente tem que ser honesto aqui. Não foram eles, não foi o grupo que fez esse processo. Foi uma pessoa especificamente. Eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processado também. Mas a situação é a seguinte. Esta pessoa que protocolou o processo, ela foi politicamente correta. Ela foi hipersensível. E ela usou o poder do Estado para censurar a voz do Jean Wyllys. Porque eu defendo a liberdade de expressão. Vocês sabem que não é uma liberdade de expressão irrestrita. Em caso de mentiras, calúnia e difamação, eu acho que deve haver sim a interferência do Estado com punição dentro do Código Penal. Mas nesse caso de ofensas, nesse caso de injúrias, de ironia, de sarcasmo, de xingamentos. Nesse caso não. Nesse caso a liberdade de expressão tem que correr solta mesmo. Não acho que o Estado babá tem que vir socorrer em caso de ofensas à honra subjetiva. Mas quando fala da honra objetiva, calúnia e difamação, os danos são reais. A pessoa pode perder o emprego, a pessoa pode ter problemas familiares. A pessoa pode, se tiver uma empresa, ela perde clientes, ela perde dinheiro. Os danos são muito objetivos pra você ignorar. Não quer ser comentado, ridicularizado, ironizado, xingado. Não se meta com política, velho. A mesma coisa é esse vídeo. Eu tô metendo a minha cara pra milhares de pessoas assistirem e eu estou falando de política. É óbvio que vai ter gente me xingando, gente tentando me ofender. O que eu vou fazer? Chamar o Estado babá pra me salvar? Não, velho. Desde que não sejam mentiras me caluniando e me difamando, eu tenho que aguentar o tranco. É assim que tem que ser. Defendo a liberdade de expressão, não irrestrita. Mas nesse caso aí, tem que prevalecer a opinião, tem que prevalecer a ironia. Até do merda do Feliciano lá, falando abobrinha. Acho que ele também tem o direito de falar as merdas que ele quer. E a gente combate as merdas dele no campo das ideias. Se ele mentir, se ele caluniar, se ele difamar, aí é outra história. Porque a consequência disso é bem mais grave. Bom, acho que a mensagem pra hoje era essa. Eu sei que vocês estão esperando que eu fale sobre o caso do Romero, os áudios aí que vazaram também do Renan Calheiros. Só que essa situação é um pouco mais difícil. Aliás, ela não é nem mais difícil. Ela tá muito verde e eu acho que ainda vai sair mais coelho desse mato aí. E eu vou esperar um pouquinho mais porque acho que, sabe, vai ter novidade. O cenário político brasileiro tá tão dinâmico, velho, que você não pode comentar uma situação assim, dois, três dias depois. Tem que esperar uma semana, um pouquinho mais. Eu vou comentar, mas não por agora. Beleza? Por enquanto, deixa um forte... Ah, não, peraí. Deixa eu dizer pra vocês mais uma coisa. Eu gravei uma crítica de X-Men Apocalipse, tá? Se você clicar aqui, você vai ver essa crítica com spoiler. Se você clicar aqui, você vai ver essa crítica sem spoiler. Tem os links na barra de descrição também, tá? Assistam lá que o vídeo ficou bem da hora. Não se assustem, tá? Porque a abordagem pra aquele canal é outra. Aqui eu falo com toda a minha tranquilidade, com toda a minha serenidade. Porque é assim que eu gosto de falar sobre política. Lá eu estou falando sobre cultura pop, estou falando sobre filme, entretenimento. E o meu jeito de falar sobre filme é aquele. Quando eu acabo de assistir um filme na sala de cinema, eu saio sempre bem louco, bem maluco, bem empolgado. Minha namorada, meus amigos mais próximos sabem que eu tenho um lado um pouco animado. Não é tanto quanto você vai ver ali, tá? Aquilo ali é só uma linguagem mesmo específica pro canal. Mas não se assustem, não. É assim mesmo que vai ser. Um forte abraço a todos e falou! Um forte abraço a todos e falou!